Você já deve ter ouvido falar de gente que transformou o quintal de casa em pomar, certo? Pois esse pomar aí vale a pena ser visto, porque ficou no capricho. Olhando todo esse verde, a gente quase não acredita estar dentro da cidade. Essa é a propriedade do seu Lorival, um aposentado de 77 anos, que tem energia de sobra. Encantado com a vida no campo, ele resolveu criar seu refúgio caipira bem no bairro Aeroporto. Aqui a natureza é o que manda. Você quer ver eu ficar triste, ouvindo falar que a Amazônia está acabando. Você vê no Corumbá, onde eu morei também lá há dois anos, e está lá no Pantanal, está aquele fogo lá. Tudo é eu que planto, fruta e árvore. E minha mulher, minha esposa e o meu filho gostam disso aí, a natureza que vocês estão vendo aí. Aqui o colorido das orquídeas e plantas do jardim se misturam ao verde, dando um ar interiorano, que a gente acaba se sentindo em casa. Como é que era isso aqui, quando você mudou para cá? Era isso que estava aqui, ó, pasto. Tudo pasto, que não tinha uma árvore, só tinha toco seco. Eu consegui botar fogo, queimou o toco, aí fui fazendo devagarzinho. E tem o que tem hoje. Tem coisa aqui de 20 e tantos anos, quase 30 anos. Vamos conhecer um pouco então desse paraíso que a gente tem aqui no bairro Aeroporto? Vamos lá. E realmente o local é bonito de se ver e gostoso de estar. Taioba, salsinha e olha aí o quase extinto pau-brasil. Jamelão, abacate, laranja. Olha o almeirão como cresceu. Ele já apendoou e está pronto para se multiplicar. E olha a jabuticaba, está graúda, hein? Ele nos leva para conhecer o carro-chefe do quintal e sua paixão. As goiabeiras são cerca de 160 pés. Como todo produtor, você também tem problema com alguns tipos de praga, né? Como é que vai lidar? É o psilídeo, é a traquinose, a ferrugem, mosca da fruta. A mosca da fruta, eu agora descobri um remédio. O rapaz que vende a muda lá de Linhares, ele passeou para a gente. Então eu tenho, é a cera trapa, você pendura nas garrafinhas, pega todas. Não precisa passar mais veneno para matar a mosca da fruta. Mas a traquinose não tem jeito. Tudo aqui no quintal é cultivado no sistema de consórcio. Aqui tudo se aproveita, olha só. As próprias folhas das plantas, o produtor utiliza como fertilizante. Essas folhas vão apodrecer e ajudar no desenvolvimento das plantas. É um exemplo de que na natureza nada se desperdiça. Tudo se aproveita. Mais à frente encontramos um pé de cajá. E está carregado, hein? Tem abóbora, banana, olha a carambola que está madurinha. Tem cana caiana, abil roxo, tem coco e olha as mangueiras, estão floridas. E para combater a mosca da fruta, ele dá dica à lenda tradicional armadilha. A mosca da fruta bota mil e tantos ovos. Então se eu não catar essas frutas que estão no chão... E aqui, as carambolas tudo podrem. Olha que tem tudo lagartinhas. Aí eu boto aqui nas latas velhas e boto a água, o pó de café que ao invés de jogar na pia para entupir, eu trago para cá, todo dia eu jogo aqui. Encho de água. A água própria mata ele, as lagartas. Então o segredo é colher essas frutas todo dia? É, todo dia. E quando eu pergunto ao seu Lorival o segredo para toda essa beleza e frutos de qualidade, a resposta está na ponta da língua. Eu acho que é o amor pelo que você faz. Eu cuido dessas plantas como se fosse um filho. Roda aqui todo dia, o dia inteiro. Roda aqui. A pessoa chegou a um certo ponto, ou aposentou e não sabe o que fazer, procura fazer o que gosta, que ama, porque ele vai viver bem mais tempo. As frutas que o senhor colhe aqui, o que o senhor faz com essas frutas? O senhor vende, o senhor doa, o que o senhor faz? Olha, as frutas sempre tem aquelas que tem melhor qualidade para vender. Essa eu comercializo. Aquelas que são um pouquinho inferior em tamanho, talvez tenham algum defeitinho na fruta, não se joga fora. Elas só têm um defeito na casca. Então, isso aí tudo é doado. Da varanda da casa, é possível ver uma boa parte do terreno de pouco mais de um hectare. E muito bem aproveitado, diga-se, de passagem. E antes de nossa equipe partir, com vontade de ficar, eu perguntei o significado para o seu Lorival de todo esse trabalho que demorou anos. O significado é tanto que eu nunca tirei uma férias. Minha férias é trabalhando ali. E eu me sinto feliz, realizado, tudo que eu faço. Eu tenho muito que agradecer a Deus, que Deus é um pai mesmo. E a gente pode botar ele em primeiro lugar, que nós vamos conseguir tudo o que você deseja. E eu estou muito feliz de ter isso que eu tenho aqui. Não precisa de muita terra, não. É pouquinha terra, você vai conseguir fazer o que você quer e que gosta. Deus te abençoe. Não precisa de muita terra, não precisa de muita terra. Obrigado.